Para o jornalista de investigação búlgaro Dimitar Stoyanov, o assassinato de Victoria Marinova é uma mensagem para o dono do meio de comunicação onde ela trabalhava, um aviso que pretende mostrar que o trabalho dos jornalistas não passa desapercebido. O jornalista insiste na teoria de assassinato político. Stoyanov foi um dos convidados do último programa de Marinova que decorreu a 30 de setembro e no qual se expunham fraudes na utilização de fundos comunitários. Não foi a primeira ameaça, acho que também não será a última. Estamos a trabalhar em muitas coisas relacionadas com o uso indevido de fundos europeus. Estamos a trabalhar nisso pelo menos há cinco anos. Depois do nosso trabalho anterior, os serviços especiais começaram a investigar o Fundo Agrícola do Estado. Os diretores foram demitidos. Este não é o primeiro escândalo causado pela nossa investigação. Não vamos parar e esperamos que os nossos colegas da Rússia também não parem. Acredito que as autoridades fizeram tudo o que podiam para se tornarem não credíveis. Mesmo que esta pessoa esteja envolvida, mesmo que seja culpada por este crime, a polícia e o governo fizeram tudo o que podiam para se desacreditarem. Nesta situação, eles estão sob uma imensa pressão e agem de forma caótica. Tanto a União Europeia como os Estados Unidos mostraram que não confiam na investigação búlgara. Eles estão desesperadamente à procura de um suspeito. A Comissão Europeia quer que a Bulgária julgue os assassinos de jornalistas ao fez saber às autoridades locais, enquanto pede a intervenção do Organismo Europeu de Luta Antifraude.